Na BR-343, uma intervenção está ajudando a manter a BR intacta. Nesse momento, acontece o trabalho feito, inclusive, pela Polícia Rodoviária Federal e por construtoras. Vamos ver como o Francisco Lima está ao vivo, o Francisco, traz informações direto do trecho. Francisco, boa tarde para você. Boa tarde mais uma vez, Joel. Se a gente esteve aqui, inclusive, na segunda-feira passada, mostramos a situação da rodovia BR-343 aqui na saída de Tresina, no sentido Altos. O Roberto pode mostrar. Ali é o trecho que a gente evidenciou quando esteve aqui na segunda-feira passada. O acostamento estava caindo. A gente relembra que as chuvas causaram grandes alagamentos, que acabaram sendo represados aqui, porque não tem como a água passar de um lado para o outro. A água estava infiltrando, essa água da chuva estava infiltrando na pista, na pista de rolamento aqui da BR-343 e acabava fazendo com que boa parte do acostamento cedesse. Você pode ver aí, o nosso telespectador pode ver, agora está sendo feito, são obras que o DR começou a fazer para conter a mesma coisa que aconteceu em alguns metros daqui, uns 100 metros lá para trás, no próximo ao balão ali, próximo à empresa Hot Site, que é um ponto bastante conhecido de alagamento aqui em Terezina. Então está vendo já essas obras de contenção para tentar parar, cessar esse desmoronamento do acostamento. Você pode ver agora também aí que não tem acostamento em nenhum dos lados. É uma obra ainda paliativa, ainda temporária, para tentar conter essa erosão que está acontecendo e acaba prejudicando a pista, deixando o tráfego de veículo aqui bastante perigoso, Joelson. A gente lembra que houve esse período de chuva que ocorreu agora no início de dezembro. Esses dias ainda tem a previsão é que pare, mas o período chuvoso mesmo piauiense ainda não foi iniciado. A partir de janeiro vai iniciar um período de chuva mais prolongado e caso não seja tomada uma atitude mais definitiva, aqui pode ocorrer algo mais sério. As obras estão acontecendo aqui também, essas britas, essas pedras estão sendo colocadas aqui para conter o desmoronamento. Ainda vai acontecer em outros trechos aqui da BR-343, no momento ainda está parado por conta desse vazamento aí, que deveria ter sido já consertado desde segunda-feira, que está esse cano vazando. Ainda não houve o reparo aqui por parte da Águas de Teresina. Por conta disso, as obras ainda não avançaram, mas a previsão é que não demore muito para que esse vazamento seja consertado e essas obras de contenção aqui da BR-343, do acostamento, sejam continuadas. Enquanto isso, a gente alerta o motorista, as pessoas que trafegam por aqui, que tomem cuidado quando estiverem passando por esse trecho da BR-343, na saída de Teresina, no sentido de alto. Joelson.